A assinatura deste documento representa para os dois governos a formalização das relações já existentes e que permitiram em maio de 2020, numa primeira fase, o envio para Portugal de estudantes vindos das mais distintas instituições de ensino superior, públicas e privadas em Angola. Financiado pelo Instituto Camões, o projeto está orçado em 150 mil euros, tal como certificou o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal. Este acordo é muito importante para a cooperação portuguesa, porque está alinhado com aquilo que são os objetivos do Programa Estratégico de Cooperação entre Angola e Portugal e também alinhado, obviamente, com o programa e com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Este programa é ainda bastante relevante porque é feito com base naquilo que é a avaliação da qualidade do projeto que foi apresentado e, portanto, com gestão, liderança e iniciativa por parte das autoridades anguanas. O projeto tem um apoio, neste caso, do Instituto Camões, o Instituto de Cooperação Portuguesa, no valor de 150 mil euros e, portanto, é esse que viemos aqui hoje assinar. A Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros, vinculada ao Gabinete de Quadros do Presidente da República, indicado para articulação e implementação deste memorando, manifesta a preocupação em trabalhar em nome do Executivo Angolano para melhoria da qualidade do corpo docente no país e, tudo isto, parte de uma formação consistente, daí a escolha de Portugal. Estas formações, o que o Executivo pretende é tê-las permanentemente no tempo e no espaço para que o país possa ter professores qualificados em quantidade e em qualidade. Portanto, nós, enquanto não alcançarmos este resultado, não iremos parar com o envio de estudantes para as melhores universidades do mundo. Aqui, gostaria de abrir isto um pouco mais, nós começamos com Portugal, por razões óbvias, porque tem instituições de ensino superior pedagógico de elevada reputabilidade e credibilidade e depois há aqui uma vantagem comparativa que estas instituições portuguesas têm, que é de terem a mesma língua de trabalho que a nossa, mas isto irá ser aberto a outras realidades geográficas. Para Edson Barreto, a vantagem deste acordo de operacionalização da participação do governo português na implementação de três cursos de mestrados vai facilitar no reforço do déficit de quadros docentes apresentados por algumas instituições superiores pedagógicas espalhadas no território nacional. Portanto, nós com este grupo de estudantes que já se encontra, é bom frisar isso, a fazer a formação no Instituto de Educação da Universidade do Minho, sentimos que com a conclusão deste mestrado, o nosso sistema de educativo, sobretudo as instituições de ensino superior pedagógico, que serão aquelas que irão acolher estes formandos, irão ficar mais capacitadas, além de mais capacitadas, mais capazes de responder aos desafios que a melhoria da qualidade da educação no nosso país exige. Ora, este acordo vem ajudar-nos a materializar este projeto, porque estamos aqui a falar do envio de um grupo de 100 estudantes angolantes para o Instituto de Educação da Universidade do Minho, para fazerem cursos de mestrado em metodologias específicas do pré-escolar, para o ensino primário e para cadeiras específicas do primeiro ciclo e segundo ciclo do ensino secundário. O ato de assinatura deste acordo foi presidido pelo Ministro de Estado para Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, na qualidade de coordenador da Comissão para Implementação do Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal Docente.